Fala pessoal, estou novamente aqui. Agora vamos falar ali do peso específico, que é também uma das propriedades do fluido. O que acontece quando a gente fala peso específico? Lembrando que peso é diferente de massa. A massa fala para nós, ou quantifica para nós, a questão da inércia de um corpo. Então, quanto maior a massa, maior a inércia do corpo. Porque isso quer dizer, a massa define para nós a relação para a mudança do comportamento no movimento de um dado corpo. Quanto maior a sua massa, maior a dificuldade de você romper a inércia, ou seja, mudar ele do repouso ou do movimento uniforme. Então, a massa não fala da quantidade de matéria, mas sim dessa resistência do corpo à mudança no comportamento do seu movimento. O peso, ele fala então da força que esse corpo passa, em relação à sua massa e à gravidade, ele passa a desempenhar. O peso específico, ele vai então nos dizer, ou nos mensurar, essa força gerada por esse corpo, essa força gravitacional, essa força relacionada à gravidade, exercida pela massa, ou seja, pelo peso desse corpo, em relação à unidade de volume, ou seja, quanto que esse corpo ocupa. Então, o peso específico, ele é dado pela letra gama, e ele é dado pelo G, que é o nosso peso em relação ao volume. Ou mesmo massa vezes a gravidade, que é o peso do corpo, dividido pelo volume. Ou, se você preferir, densidade absoluta vezes a gravidade. Então, se eu pego, por exemplo, o lítio, ele possui uma densidade absoluta de 535 kg por metro cúbico, eu posso estar calculando o seu peso específico, calculando, então, a sua massa específica, ou sua densidade absoluta, vezes o valor da gravidade, obtendo, então, que o peso específico do lítio é de 5.248,34 N por metro cúbico. Então, eu vou relacionar mesmo o peso, e não a relação da inércia deste corpo. Muito importante, em muitos casos, a gente prefere utilizar o peso específico, que agiliza o processo, do que utilizar densidade. Em muitos casos de fórmulas, na nossa disciplina, aparece massa vezes gravidade. Eu posso trocar isso pelo peso específico. Então, ele também é, vale ressaltar, que ele também é influenciado pela temperatura. A temperatura altera o volume, o volume altera a massa específica, que vai alterar o peso específico, já que depende destas grandezas. As unidades do peso específico, tá, gente? No sistema técnico, o MKS asterisco S, ele passa a utilizar o peso, a massa como unidade de peso, então, é o quilograma-força por metro cúbico. No sistema MKS, ou no sistema internacional, é newton por metro cúbico, ou seja, unidade de força por unidade de volume, e no sistema CGS é o dina por centímetro cúbico, tá? Exemplo, o mercúrio, né? O peso específico do mercúrio, né? E, no caso, o Hg, ele é dado por 13.600 quilograma-força por metro cúbico, tá? Então, 13.600 quilogramas, né? Então, seria adotar ali a massa, né? E em, na unidade do sistema internacional, considerando a gravidade igual a 10, multiplicando por 10, a gente tem que o peso específico do Mercúrio, ele é de 136 mil newtons por metro cúbico. Então, aqui teve uma multiplicação pela gravidade, né? Que é a conversão do quilograma para newton, né? Transforma a massa para a unidade de força, tá? Vamos falar também da viscosidade cinemática. A gente falou lá da primeira viscosidade, né? Absoluta, a lei da viscosidade de newton, né? A lei de newton da viscosidade. E a gente tem essa segunda viscosidade, que é a cinemática, né? Enquanto que a absoluta, ela fala da relação, da resistência a tensões, né? Quanto que o fluido, ele resiste a tensão, né? Qual é essa tensão gerada, né? Essa resistência. A viscosidade cinemática, né? Ela vai falar para a gente a relação de quanto esse fluido, ele percorre em unidade diária pelo tempo, né? Então, ao escoar o fluido, qual é a cobertura que ele vai ter em área em relação ao tempo. Então, ele vai falar realmente do escoamento e não da resistência do fluido. É claro que essa resistência, essa viscosidade, né? O quanto que ele vai cobrir de área, de se espalhar em relação ao tempo, está associado à resistência que ele tem ao movimento, tá? Mas ela já vai quantificar essa relação. Como que a gente obtém essa viscosidade cinemática, tá? A viscosidade cinemática, ela é dada pela letra ni, né? Letra vi, na verdade, é uma letra grega. Parece V de velocidade, mas é o V, tá? E ela vai ser dada pela viscosidade absoluta do nosso fluido, tá? Dividido pela sua massa específica, tá? Então, por isso que a gente traz ela nesse momento. Para eu ter essa viscosidade cinemática, eu preciso saber a viscosidade dinâmica, né? Ou absoluta. E saber a massa específica do fluido, tá? Então, digamos aqui que um óleo, né, de soja, ele possui, né, viscosidade dinâmica de 59 vezes 10⁻³ pascal segundo, e a densidade desse mesmo óleo, né, ele seja de 991 kg por metro cúbico. Então, qual que vai ser a viscosidade cinemática dele, né? Vai ser 59 vezes 10⁻³, que é a sua viscosidade dinâmica, dividido pela sua massa específica, que é 891, tá? Lembrando que tem que estar no sistema internacional, tá? E nós vamos ter aí que a viscosidade dinâmica, então, é de 6,622 vezes 10⁻⁵, né? Então, um número bem pequenininho, metros quadrados por segundo. Ou seja, isso representa a quantidade diária, né, então, quanto diária esse fluido, no caso, o óleo de soja, ele vai cobrir a cada segundo, tá? Ou como que ele vai se espalhar sobre uma dada superfície, tá? As unidades, certo? No sistema MKS asterisco S, que é o sistema técnico, a viscosidade cinemática é dada em metro quadrado por segundo, tá? No sistema MKS, ou internacional, é metro quadrado por segundo, então, as duas unidades são as mesmas, tá? No sistema CGS, você tem, que é centímetro quadrado por segundo, né, que é o chamado STOKE, tá? Então, ou ST, que é uma unidade também muito utilizada para a viscosidade cinemática, tá? Então, você tem aqui centímetro quadrado por segundo, tá? Então, exemplo, o ar, o ar é um fluido, né, e a viscosidade cinemática do ar, ela é 1 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo, ou seja, a velocidade com que ele escoa em área, né, que é o equivalente a 0,1 STOKE. STOKE, né, isso se dá porque, né, em um metro quadrado, nós temos, lembrando que um metro quadrado é um metro por um metro, tá? E centímetro você tem 100% e você vai ter, então, 10 mil, né? Então, a taxa aqui é de 10 mil, né? Em um metro quadrado você tem 10 mil centímetros quadrados, tá? Então, fazendo isso, você chegaria em 1 vezes 10 a menos 1, que é o 0,1 STOKE, tá? Força e pressão, tá? A definição newtoniana, né, ou clássica, que define a força, né, gente? O que é essa força, né? A força, ela é vista, né, pela mecânica, como um agente capaz de alterar o estado de inércia. O que é o estado de inércia? Ou seja, o corpo tem duas tendências, ou ele fica em repouso ou em movimento uniforme, né? Então, movimentar-se com a mesma velocidade de forma constante. A força, ela vai alterar esse estado de inércia, ou colocar o corpo que estava em repouso e em movimento, tá? E fazer com que ele adquira a velocidade, ou pegar um corpo que já está em movimento com uma certa velocidade e aumentar a sua velocidade ou reduzir a sua velocidade, tá? Então, a força, ela é definida aí como esse agente que muda esse estado de inércia, tá? Como a gente viu anteriormente, né, do que eu comentei com vocês, da relação de forças, quando eu aplico uma força sobre um fluido, tá? Dependendo da inclinação, Então, vai apresentar para nós uma força normal, né? Que é uma força que vai apresentar compressão, e uma força FT, que é a força, ou vai gerar a nossa, é a força corpidante, né? Ou força cisalhante, que vai formar a tensão de cisalhamento, tá? Então, uma força horizontal representada por FT, que atua tangencialmente sobre a superfície, e tende a romper o estado de repouso do fluido, gerando, assim, o seu escoamento, tá? Então, a tensão de cisalhamento. Já a força vertical, ela, que atua perpendicularmente sobre a superfície, ela vai gerar uma compressão do fluido, que vai estar gerando para nós, então, a pressão, tá? Então, a ação dessa componente Fn, né, a força normal, ela gera nessa superfície, né, a propriedade denominada pressão, tá? O que é essa pressão? A pressão, ela é definida, né, como a distribuição dessa força sobre essa superfície, tá? Então, quando eu aplico uma certa pressão sobre uma superfície, essa força, ela vai ser distribuída ao longo de toda a superfície, tá? Em termos gerais, ela não se decorre de forma uniforme. O que quer dizer isso? Neste ponto aqui, a pressão é maior do que nos laterais, isso de forma geral, tá? Mas a gente pode considerar, né, valores médios. O que seria médio, né? Então, a pressão, ela é compreendida como essa distribuição média, né? A gente teria aqui, na verdade, um gradiente, né, de tensões, né, a tensão nesse ponto é maior, aqui é menor. Mas a gente pode considerar que essa distribuição fosse igualitária, tá? Igual em todos os pontos sobre a superfície. Quando eu falo isso, eu estou dizendo da pressão, né? Então, a pressão, ela pode ser vista como a intensidade média da força em relação à área de superfície. Então, eu posso calcular a pressão tomando a ação dessa força normal dividido pela área, tá? Então, vale conceituar. Força tangencial paralela à superfície, ela gera tensão de cisalhamento, tá? Força perpendicular à superfície, ela gera compressão, gerando, então, a propriedade de pressão, que é a distribuição dessa força sobre essa área, tá? Então, nós temos aqui, né, que no sistema internacional, a pressão, ela é vista em unidade de força, que é em Newton, né, e a área, que é o metro quadrado, tá? Então, nós temos aí que a unidade de pressão, ela é Newton por metro quadrado, ou seja, quantos newtons eu tenho para cada unidade quadrada da minha superfície, tá? E uma equivalência interessante, que foi desenvolvida por Pascal, já que esses conceitos surgiram através dos princípios de Pascal, né, ou o estudo do Pascal, né, você tem que um Newton metro quadrado, ele equivale a um Pascal, tá? Essa relação que a gente acabou de ver, ela é importante, né, da relação de pressão, porque a gente pode perceber que a pressão, ela é inversamente proporcional à área de superfície. O que que isso quer dizer? Quanto maior a área de superfície, menor a pressão vai ser. Ah, professor, por que que isso acontece? Gente, quanto maior a área, maior a distribuição, né, e quanto maior a distribuição, menos pressão é exercida naquele local, tá? Então, quanto menor a área, maior a pressão, porque a minha força, ela não tem tanta região, né, superfície disponível para ela se distribuir, tá? Então, inversamente proporcional à superfície. Quanto maior a superfície, menor a pressão gerada, tá? Unidades de pressão, tá? Então, unidade de pressão é definida pela definição, né, que é uma que a gente tem ali comumente, que no caso é o quilograma-força por metro quadrado, que é no sistema técnico, tá? O quilograma-força por centímetro quadrado, tá? Também é utilizado. Às vezes a superfície não demanda a medição em unidade métrica, mas em centímetros, tá? O newton metro quadrado, que é o pascal, tá? E o newton por metro quadrado, ele é o equivalente ao bar, né? Ou, na verdade, o decanewton, né? Que é 10 newtons por metro quadrado, que equivale ao bar. Tá? Na verdade, aqui tinha um centímetro, faltou o C aqui, né? De centímetro quadrado, tá? Temos as unidades de pressão relacionadas à carga de pressão, tá? Para medição de pressão, a gente vai estudar isso mais a fim, mais pra frente, tá? Que ela equivale, né, seguida pela nomenclatura do fluido, né? Por exemplo, tá? Quando eu pego o mercúrio e utilizo o mercúrio pra fazer uma medição de pressão, a gente usa, por exemplo, qual é a coluna de mercúrio formada. Então, ela é milímetro de mercúrio, normalmente utilizado pra medir a pressão atmosférica, tá? Ou, por exemplo, vou utilizar a água. Qual é a coluna de água que eu tenho, tá? Então, você tem o MCA, que é o metros de coluna d'água. Ah, a minha pressão é equivalente a 3 metros de coluna d'água, tá? Ou seja, a pressão é suficiente pra levantar a água a 3 metros, ou 70 milímetros de mercúrio. A pressão é suficiente pra gerar uma coluna de 70 centímetros de mercúrio. Ou mesmo o CMCA, né, que é o centímetros de coluna de água, tá? Então, 20 centímetros de coluna d'água, 20 CMCA, tá? Também são muito utilizados. E unidade definida, né? O que é essa unidade definida? É quando um certo físico, ele definiu uma unidade a ser utilizada, tá? Ela não tá comparando as outras grandezas. Como exemplo, a gente tem o ATM, que é o atmosfera, tá? Que ela é definida por, né, a pressão que consegue levar, né, a 760 milímetros uma coluna de mercúrio. Então, a pressão atmosférica a nível do mar, né, a pressão que a atmosfera exerce sobre o mercúrio gera uma coluna, né, de 760 milímetros, tá? E isso é definido como um ATM, tá? Então, a origem é, olha, isso é um ATM, tá? Foi definida, tá? Exemplo. Certo fluido está confinado em um recipiente cilíndrico de raio interno, R igual a 10 centímetros, fechado superiormente por um êmbolo, como mostra a figura. Considerando que no ponto A sobre o êmbolo seja aplicada uma força de compressão perpendicular ao êmbolo com intensidade de 300 N. Determine a pressão gerada por esta força sobre a superfície do fluido. Para efeito simplificador, considere o êmbolo sem peso, né? Por quê, né, pessoal? Um êmbolo, ele teria peso, então ele também gera pressão. Por isso que a gente está falando ali, considere o êmbolo sem peso. Então, o que nós temos aqui? Aqui, neste ponto, né, neste ponto A, nós temos uma aplicação de uma força de 300 N. Essa força, ela vai ser distribuída sobre esse êmbolo que vai gerar uma pressão sobre todo esse fluido. Então, nós temos que a pressão P vai ser dada pela força normal sobre a área. Perfeito? Nós não temos a área, nós temos o raio, né? Então, ele é um recipiente cilíndrico. Então, essa superfície é uma superfície circular. Então, como que é a área da circunferência? Ela é dada por pi vezes raio ao quadrado. Nós temos que o nosso raio, ele é de 10 centímetros. Importante trabalhar no sistema internacional. Então, 10 centímetros é 10 vezes centi, né? É o 10 a menos 2, certo? Metro. Então, a gente tem aqui 0,1 metro quadrado, tá? Então, nós temos que a nossa área, ela vai ser dada por pi vezes 0,1 ao quadrado, que vai ser, então, 0,01 vezes pi. Temos a nossa área de superfície. Então, nós temos que a pressão gerada por essa força vai ser a distribuição dos 300 newton em relação a essa área. A nota de 300 newton vai ser distribuída pela área de 0,01 vezes pi. Note que eu coloquei a expressão aqui, porque depois a gente calcula isso de forma direta na calculadora. Ah, é que eu esqueci de pegar a calculadora nesse momento. Então, eu vou deixar nesse formato. Mas, no caso, a gente poderia estar calculando todo esse valor aqui, utilizando pi igual a 3,14, e fazendo esse cálculo. Deixa eu pegar aqui a calculadora para a gente conseguir fazer. É mais fácil. Não é a calculadora que eu gostaria de pegar, mas vamos utilizar ela. Então, a gente tem aqui 300 dividido, abre parênteses, importante, 0,01 vezes... A gente vai usar o pi. Vamos ver se aqui ele já tem o valor de pi colocado. Eu estou no científico, trigonometria, funções, pi, 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 aqui, pi, né? Vezes o pi, fecho o parênteses, dou um igual. Ele vai dar, então, aqui que a pressão é de 9.549, vírgula 3, aproximadamente, newtons por metro quadrado. Ou, se a gente preferir, utilizamos aqui Pascal. Note que é uma pressão bem grande. Vamos ver se a gente tem uma pressão bem grande. Porque essa área é muito pequena. Essa área é muito pequena. Vamos pegar aqui, 0,01 vezes... O pi. Ela é 0,03. E lembre que, quando eu divido por 1, dá o valor exato. Então, na divisão, você tem uma relação importante. Se o número for denominador, ele é maior do que 1, o número diminui. O valor da divisão é pequeno. Agora, se o número que faz a divisão, o denominador, ele é um número entre 0 e 1, na divisão, e isso vai se tornar praticamente uma multiplicação, e isso vai ficando cada vez maior. Então, você tem uma área muito pequena por uma pressão grande. Então, a distribuição é muito grande. Ou seja, você tem praticamente 9.549,3 newtons de força para cada 1 metro quadrado de superfície. E, pessoal, para encerrar, vamos falar aqui rapidamente dos medidores de pressão. Então, você tem vários medidores de pressão. O primeiro deles, e mais utilizado, ou manômetro padrão, então, manômetros são medidores de pressão. Você tem o de metal, ou chamado de burdon. Esse equipamento de pressão, como que ele funciona? Ele é um tubo metálico, que você insere ele numa tomada de pressão dentro do seu tubulação, onde que você quer fazer a medição. O fluido que está passando por ali, ele vai entrar nesse sistema. Ao entrar nesse sistema, ele vai gerar uma pressão interna, que é a pressão do fluido, a pressão do reservatório. Esse tubo, ele vai se deformar, ele vai acontecer uma deformação desse fluido, e ele vai puxar esse mecanismo. Então, esse tubo flexível, ele se deforma, ele puxa esse mecanismo. Ao puxar esse mecanismo, ele vai mover o ponteiro, e ele vai indicar. Claro que isso aqui está escalonado para fazer as medições corretas, aqui no caso, em bar. Então, ele vai mover o ponteiro. Então, quanto maior a pressão, maior vai ser mecanicamente deformado esse tubo, e maior vai ser a movimentação do ponteiro. Então, é como funciona aqui um medidor de pressão de metal ou de burdon. O segundo são os manômetros de coluna líquida, ou em U, que o que acontece? Você tem uma entrada nesse tubo, ele tem um certo fluido aqui dentro, normalmente a água, álcool ou mercúrio, e ele é fechado em um ponto. E a partir do momento que eu coloco um outro fluido aqui, ele vai gerar uma pressão, essa pressão vai empurrar esse fluido, vai gerar uma pressão, ele vai empurrar esse fluido, gerando uma coluna do fluido principal. Então, comparando pela coluna de fluido que eu tenho inicialmente, você vai conseguir fazer uma medição nesta pressão. Então, por exemplo, o estado inicial está em equilíbrio, quando eu exerço uma pressão desse lado do tubo, por exemplo, esse fluido, que é o fluido manométrico, ele vai ser deslocado, gerando uma coluna. Digamos que eu retire pressão, ou seja, formação de vácuo, ele também vai ter um deslocamento, esse fluido vai subir desse lado, gerando também uma coluna no outro lado, gerando um vácuo e conseguindo medir a pressão, ou despressão, ou pressilização neste ponto. Então, mercúrios em coluna, ele é muito utilizado também, mas é menos visto, é muito mais fácil você encontrar esses tipos de medidores na indústria do que esses, mas eles são utilizados. Temos o barômetro, que a função dele, ele é muito parecido com a coluna líquida, em U, mas ele é utilizado para fazer, hoje já temos digitais dele, que ele serve para fazer a medição da pressão atmosférica. E ele sai do princípio desenvolvido ali por Torricelli, ele segue o princípio de Torricelli, na qual você tem um tubo de mercúrio com toda uma superfície de mercúrio na parte de baixo, um recipiente com mercúrio, contendo mercúrio, um outro tubo de mercúrio com um certo vácuo, e a pressão atmosférica age sobre a superfície desse mercúrio e faz com que dentro desse tubo se eleve uma coluna. E essa coluna líquida formada aqui dentro, fazendo a medição, a gente consegue verificar qual é a pressão atmosférica local. Pessoal, um grande abraço, aguardo vocês em nossa aula, e espero que esses vídeos, de forma geral, ajudem a compreensão da nossa disciplina. Fui!